No lugar, não fosse espalhada Se detendo a mesa, daria de uma vez A sua proteção no par Em falta da santina, lutando Os fervos, que no tempo detendo Nas preces cinquenta, jovens e meninas É ser mais na santa, pronto se é no braço A sua proteção no par A sua proteção no par A sua proteção no par Por escudo o passo, ao passo O fim descampava, o amor de rei E na hora que se come Reducando o tempo, a parte abre o meu boneiro A sorrida ao local, gravando o mar e mal Minha razão inteira é Amada Amada E Deus saudade Me fala que a égua A égua da penha e o corpo Amada E Deus saudade Me fala que a égua da penha e o corpo Amada 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 Oh!